O ministro Sérgio Moro chegou à Câmara dos Deputados acompanhado de uma comitiva de ministros, inclusive o ministro da Economia, Paulo Guedes. Moro entregou ao presidente da Câmara o pacote anticrime e destacou que, junto com os parlamentares, o governo federal quer fazer mudanças. O governo tem que ser uma liderança nessa mudança e pretende fazer isso junto com o Congresso. A convencer os parlamentares do acerto das medidas e, obviamente, estamos abertos ao diálogo para aprimorar o projeto aqui dentro do Parlamento. Antes de virar lei, o pacote anticrime precisa tramitar no Congresso Nacional. Aqui na Câmara dos Deputados, os projetos foram protocolados, mas ainda não foram distribuídos para as comissões. Como são três projetos separados, eles podem tomar caminhos diferentes, podem seguir para avaliação de comissões, como a Comissão de Constituição e Justiça, ou podem ser analisados por uma comissão especial. Quem decide isso é o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Depois de passar pelas comissões, é a vez de todos os deputados, juntos, aprovarem ou não o projeto no plenário da Casa. O passo seguinte é no Senado. Lá, o caminho é semelhante. O presidente do Senado define por quais comissões vão passar cada projeto. Depois, é a vez dos senadores avaliarem os textos no plenário. Concluída a tramitação no Congresso Nacional, o presidente Jair Bolsonaro avalia se veta ou se aprova cada projeto do pacote.